Vamos ganhar mano, vamos ganhar, vamos ganhar E fala galera, o Myconsoft na área trazendo pra vocês gente Mais um vídeo de heavyweb, de heavyweb né mano Mais um vídeo é um top pra vocês Galera, já para o que você tá fazendo mano, se inscreva no canal Bora chegar a meta de 40k aí mano Tamo quase chegando Conto com sua inscrição e tamo junto hein mano Gente, nós rebentamos o xodózinho na mureta Muita gente mandou os comentários aí de como que eu posso fazer pra que isso não aconteça E vi todos os comentários viu gente Tô muito agradecido do feedback do canal relacionado ao jogo E mano, já tamo com 20 mil, conseguimos 12 mil naquela pista Fiquei feliz pra Dedell, porque é a pista que até agora tá mais pagando né véi E eu decidi deixar o nosso xodózinho do jeito que tá aqui E comprar um carro né mano, um Panania ou uma Gura né Um carro um pouco mais potente pra gente começar a trabalhar direitinho É, eu tô pensando seriamente em comprar uma Gura É, eu achei uma Gura aqui de 4.150 reais Eu acho que vai dar um trabalho Mas futuramente ele vai ficar bem bacana mesmo Bem filé E a gente vai comprar uma Gurinha então Ele parece um Corvette né gente Ele tem cara daquele Corvette 68 de 1900 e pouco Vamos aqui pegar ele mano Que esse aqui Vou tratar ele com carinho Igual eu trato o xodózinho Esse aqui vai ser peça rara também A gente vai trabalhar nele Bem tranquilo, bem de boa Pra gente conseguir fazer mais rachas né mano É mano, o bicho tá feio O bicho não tá bonito Ele tá todo estragado Vamos começar já aqui então Eu acho que eu vou mexer na lataria mano O que que tu acha? Olha velho como é que tá Ele não tá muito legal não Mas tá, vamos mexer né velho Vamos aqui Já mexer na lataria Nossa, 1130 pra mexer na lataria Vamos dar uma lavada nele Olha, já deu uma melhorada né velho A cor eu tô querendo colocar uma cor diferente Eu acho que esse aqui eu vou botar um pretão O que que vocês acham? Pra dar um destaque Nossa senhora O bicho preto fica da hora hein velho Nossa, fica parecendo que esse carro do Que esse carro, como é que chama? O super máquina né mano Vamos colocar isso aqui Vamos colocar duas faixas vermelhas O que que vocês acham? Faixa vermelha Ó Ou faixa amarela mano Amarela tá mais bonita hein Eu acho que a amarelinha tá mais bonita Vou deixar do jeito que tá aqui Vou pintar ele desse jeito Pelo que eu tô vendo a gente tem que comprar pneu Vamos olhar a parte do motor Pra ver como que tá né velho Nossa, não tem nem motor meu irmão Não tem motor E aqui tá tudo quebrado ó Não tem o painel ali Tá bom Speedmômetro Tá horrível Nossa mano Não tem nada funcionando nesse carro Velho Esse aqui vai dar trabalho hein gente Nossa Speed de 4 Dá pra arrumar Beleza Tem que trocar a embreagem Vamos tirar a embreagem daqui Pelo que eu tô vendo Deixa eu ver se o diferencial O diferencial tá RW mano Não tá um 4x4 Mas o diferencial já é de Magura Você acha que eu vou ficar com ele por enquanto Depois a gente muda né mano Ó o cardan tá quebrado O que mais Tem um hall shift que tá quebrado também Tem um hall shift que dá pra consertar Beleza Vamos ver o que que dá pra salvar E o que que não dá pra salvar né galera O que tiver que salvar a gente salva Ó Pneu tá usado Roda tá quebrada É mano Nós tamo na bosta com esse carro hein Street Tours 210-50-18 É mano Nós temos um trampo aqui hein velho Tá quebrado mas dá pra arrumar Beleza Já arrumamos aqui Os daqui Painel Vou arrumar também Deixa eu ver aqui Broken É mano Tem muita coisa estragada aqui hein velho Tem muita coisa estragada aqui Deixa eu ver como é que tá a suspensão Suspensão já vamos botar nova Ó Temos aqui ó Nossa mano Temos um hub aqui que tá quebrado A roda tá quebrada Control arm tá quebrado Tá tudo Tá tudo assim Cai nos pedaços Vamos fazer eu funcionar ele primeiro Deixa eu ver como é que tá o radiador O radiador pelo menos tá bom né Deixa eu ver Tá usado Olha aí Mas já tá novo Tá ótimo É Deixa eu ver se eu acho o motorzinho aqui mano Usado A galera falou pra mim pegar um V6 mano Pra mim pegar um V6 Que o V6 tava bacana Que o V6 era isso O V6 era aquilo 396 HP 11.000 mano Ele é de Pananinha Tá vendo Ele é do Pananinha É O Pananinha tá que tá né mano Então vamos fazer o seguinte Deixa eu ver quanto É 11.000 Motor V8 140 cavalos Pra Jigun não Vamos comprar esse V6 aqui mano Esse V6 aqui de Pananinha O que que vocês acham Eu acho Vocês falaram pra mim montar um V6 Eu vou montar um V6 Pra gente ver Vamos colocar aqui pra ver Ó Já tem que comprar também Nossa tem que comprar muita coisa mano Ó Compramos um motorzinho V6 Falta muita coisa nele mano Falta carburador Falta filtro de óleo Beleza Beleza Já já que a gente tem que trabalhar Não tem jeito né Vamos fazer uma parada bacana All shift Eu vou começar a mexer Eu vou acabar de mexer o motor Carburador Bora num carburador agora Vamos achar um carburador aqui Que preste né mano Que achar um carburador também aqui L4 Pananinha Ó Dissensível 0.5 Valeia Sensitive 0.80 Eu acho que vai ser o de Pananinha 950 Vou colocar o de Pananinha né mano Vocês falaram que o carro vai andar bastante E eu quero ver esse carro andar Uai Incompatibilite Ah mas é Pananinha caramba Eu tenho que começar a entender isso aqui velho Carburador Pananinha Motor é um Pananinha V6 Por que que o carburador não quer encaixar velho Incompatibilite com o item Gente do céu Olha pra você ver Já comecei a comprar a peça errada Ó Vou vender Vou vender ele Comprei Nossa Vou 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 perder dinheiro aqui Mas a gente vai arrumar um jeito de montar ele Carburador Carburador Magura V8 0.5 1600 Meu Jesus amado É muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Veículo Engine Carburetor Nossa Ó Carburador de Jigun Não quero carburador de Jigun mano Usado V8 Usado Ó 9000 Eu acho que compensava a gente comprar aquele lá hein Véi Ó Achamos um V8 aqui ó 171 É de Nano Magura 1650 Vamos comprar Fazer o que? Tem jeito Carburador Magura Olha lá mano Não encaixa Deixa eu ver aqui Não encaixa o trem mano Vai entender Meu Deus do céu Que escroto Véi Eu vou arrumar problema aqui agora Deixa eu remover esse aqui 1300 Deixa eu vender esse carburador Lá vai eu perdendo dinheiro mano É a vida Esse Magura vai dar um trabalho Meu irmão Vamos fazer o seguinte Tá com 1800 Já colocamos esse motor aqui Não sei se vai ser esse motor Vou ficar com esse motor não Viu mano 396 de HP Esse carro vai ficar com Essa senhora hein mano Dependendo do carburador Dos trem que eu colocar aqui É capaz dele ficar potente Vou continuar Vamos continuar com ele Bora Bora correr ali Porque eu já tô ficando Sem dinheiro mano E se a gente ficar Sem dinheiro A gente não consegue Arrumar o carro Vamos pegar aqui O xodózinho Vamos pegar o xodó aqui E dar um select nele Eu acho que ele tá precisando De avaria também Viu mano Nossa senhora Tomara que não Ah tá Dá pra ir As velas tá ruim Já tem que trocar as velas já Tá Mas dá pra correr Do jeito que tá Se tiver que correr Do jeito que tá Bora fazer um rachazinho De rua Não vou nem arrumar lataria Pra gente não gastar dinheiro Bora ver se a gente A gente acha um lugarzinho Que pra gente ganhar um dinheiro Ó Tem alguém aqui Só não sei aonde que tá Tomara que esteja ali No drag ali Que A gente já faz um dinheiro Mano Ele tá Ele tá Ele tá demais Ele tá demais Ele tá demais Eu por mil Eu não precisava Nenhum de outro carro Tá ligado Mas vocês me pedem Pra comprar um magura Um panania Eu acabei comprando um magura Aqui ó Chama um cara aqui O cara tá de magura Deixa eu ver aqui Tá de magura Vamos postar dois mil Quanto? Ah Não tem o dois mil Esse aqui é o problema Vai meu filho Deixa eu ir ali Eu vou ali Vamos postar mil Vamos postar mil Vamos postar mil Olha mano Mano Você tá doido Os carros estão andando demais Tá não Bora dar mais um restart Aqui Pra gente já Tem que ganhar o dinheiro Mano Nosso carrinho Tá dando o que falar O motor do magura Ali também Tá andando Mano Mais dois mil Vamos fazer mais mil Vamos fazer mais mil É mano Esse carro nosso Tá andando É demais Tá andando Demais Da conta Eu vou fazer mais uma Eu vou fazer mais uma E vou fazer o seguinte Eu vou fazer Vou postar mais uma aqui E aí Eu vou lá tentar Aquele racha nosso Lá que eu mudei Beleza Já ganhamos Já ganhamos um tanto bom Mano Já ganhamos um tanto bom Agora tá na hora De eu ir lá buscar De eu ir lá buscar Nossa Nossa vingança O que vocês acham? Vou lá buscar Nossa vingança Eu acho que vai dar certo Vou fazer uma de teste Pra ver Tá ligado? Ó Quer que eu aposte Do carro Ele tá querendo Que eu aposte Do carro Agora Se eu não apostar Do carro Não dá nada feito Ah mano Vambora Se foda Não vai perder Toma Não vai perder Vamos ganhar, mano Vamos ganhar Vinguei, mano Eu vinguei Eu vinguei o xodózinho, mano Uhul, mano, eu não tô acreditando, mano Ai, velho Ganhamos, mano Ganhamos uma agura Ganhamos uma agura daquele filho de uma zunha Tá ligado, mano? Nossa senhora, velho Tô nem acreditando, mano Ai, mano Ganhamos, mano Ganhamos uma agura do cara, velho Que isso, velho 868 HP, mano 54 mil Esse carro tá valendo, mano 54 mil Olha o naipe do carro, velho Olha o naipe do carro, mano Henry 3, ó Placa personalizada Suspensão toda Show O carro tá bom, hein, velho Vamos dar uma olhada Como é que o carro Como é que esse carro tá, velho Não tô acreditando, mano Que a gente ganhou Nossa, eu não tô acreditando Olha, mano Tudo novo, mano Um V8 Esparrado Euro 2 Nossa, agora a gente vai ter até peça de reposição Vamos pro xodózinho, mano Deixa eu ver esse diferencial aqui Ah, mano Ele usa diferencial do Magura também 4x4, fi Nossa, se eu não tivesse esse diferencial Eu tava na bosta Deixa eu ver essa suspensão Suspensão de nano, mano O cara tá com suspensão de nano Deixa eu ver essas rodas É aro 20 Off-road Nossa, esse carro deve tá andando demais, gente Demais mesmo Não tô acreditando, velho Que bom que a gente ganhou esse Magura Eu gastei peça no Otato, ó Apesar que não, né Apesar que agora a gente tá abonado no dinheiro, né, velho Gente, já que a gente ganhou esse carro aqui A gente consegue comprar outro, né Vocês querem que eu arruma Que eu arrumo Magura Vocês querem que eu arrumo Magura Ou vocês querem que eu compro outro carro Deixa nos comentários Se vocês querem que eu compro Vocês querem que eu arrumo aquele Magura Que eu tava arrumando Ou se vocês querem que eu compro um outro carro Um Panania Ou um Butenbang Um Gigum Né Eu tô querendo comprar todos os carros do jogo E a gente tá com um repetido Que é o Magura Então, mano Deixa nos comentários, beleza E eu vou ficando por aqui nesse vídeo Tô muito feliz, mano Pelo menos a gente vai conseguir fazer umas paradas bem bacana Bem louca mesmo E não se esqueça, mano De compartilhar Pra gente chegar a 40k o mais rápido possível Beleza Que eu vou tá fazendo umas paradinhas da hora pra vocês aí, beleza Mano Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou Tchau 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 Tchau